E aí galera, bem-vindo ao nosso Delivlog, mais conhecido como aquário de peixe, né, que a gente parece estar indo no aquário, que é a imaginação de peixe. Estamos aqui no Uber, olha o Marcelinho aí, tá indo pra onde? Dez apobos. E você tá feliz? Tô muito feliz, né? Mas quando chama pra reunião eu sei porque se aprontou, né? Mas é pelo menos um velho de calça. É verdade, é verdade. Primeira reunião que eu tô indo de calça, né? Eu me lembro que a gente foi numa reunião, que meu irmão, que reunião foi uma pressão da porra, parece que a gente tinha feito a merda da porra lá em presa. Quando eu vi foi merda. Você lembra? Merda. Ali, aquele dia foi louco, ali foi o dia que a gente aprendeu a dar valor nos tempos. Então é isso, isso é só a primeira parte, vocês vão gostar que a gente vai fazer muitas coisas hoje, né? Então, seja bem-vindo ao destino final dos casos. Olha os caras aí, ó. É, daqui ó, acabou o sábado. É, chamou pra reunião. Chamou pra reunião. O Marco ligou pra gente e falou, vem a casa cedo. Você quer alguém com a gente? Eu acredito. A proposta é você vender o canal de vocês pra gente e esquecer de gravar o vídeo o resto da vida. Pronto, é esse trabalho de quem, então? Você escolhe, tem várias profissões ali. Sit 3. Garota de programa. Hum. Gari. Hum. Vendedor da Renovê. Pô, eu prefiro ser garota de programa. Eu prefiro ser garinho. É, é isso que eu também prefiro garinho. É, é melhor do que ser da Renovê. Renovê não ganha nada. Olha o patrocínio da Renovê lá, ó. Falando mal, ela mandou um patrocínio. Olha lá, Marcelo, dá de máscara porque... Tá perfeito. Coro, rapaz. Olha o dinheiro, eu tava na televisão. Eu não sei. Valeu, isso é um cara competitivo, que quando a gente tem a minha competição é pra ganhar. A brincadeira começou quando o seu post foi publicado numa rede social. Vimos outras páginas de Salvador, a lista de quem ser mil, a lista deles de quem ser mil indicados para o BBB. O paredão que tem, eu já tô no paredão. Por favor, pessoal, deixa eu ficar... Vai passando um fantástico amanhã aqui também. Um fantástico? Isso mesmo, velho. Você viu o Júnior na televisão, mano? Eu não sou mesmo. Eu vi. Tá com amor. Por que você não comentou na hora que passou na televisão, então você não assistiu? Porque na hora que eu vi na televisão, eu tava ocupado, não tava com o meu celular na mão, viu? Aí tem a parte que ia... Mas depois eu vi nas redes sociais. Me fudei, a favela tá vindo, porra. Tá vendo aí? Essa hora passada, eu não fudei. Tá vendo? Só bati a live. Agora é isso. É, atual bebezinho. É. Já voltei pra ele sair, Alvo. É, é. Estourou o bagulho, chegou em pinga. Vou fazer um tour pela produtora aqui. Aqui é o quarto. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Aqui é a sala. E agora eu vou dar uma mensagem pra vocês, privetinho. Diogo, Lucas e o privetinho do cabelo de pé de coco, que eu sempre esqueço o nome. Vocês têm um potencial do caralho. Aproveitem essa oportunidade. E vamos que vamos. Porque vocês vão longe pra caralho. E nós queremos estar com vocês. E se a gente for longe, eu quero que vocês estejam com a gente. Por isso que a gente tá colado sempre. Mas é isso aí. A mensagem que eu tenho pra dar pra vocês, pra deixar com vocês. É que não desistam. Não desistam. Se pensar em desistir, chama a galera. Ô, véi. Tô desmotivado, tô desanimado. E aí, qual foi? Dá uma injeção de ânimo na gente e pronto. A gente desembola. A gente quer vocês crescendo o tempo todo. Tá ligado? E é isso aí. Vou voltar aqui agora. E vocês vão ver esse vídeo só na hora que estiver editando. Caralho, vou desligar que eu tô com vontade de chorar. Seja bem-vindo à entrevista de Frisco de Costa, agora com o Marcos dos Vezes Ocupados. Não tá, amigo? Opa! Tudo bem? Vem a cá, pão. Foi um vídeo que eu não quero ir ocupado. Você já trabalhou em quê? Eu já trabalhei, gente. Mecânico. Já vi que o sol. Já trabalhei com o lente e o calipto entregando para as pintareias e padareias de Salvador. Já tive depósito de bebidas. Eu já trabalhei na loja dos filmantes, no departamento especial. Até em cima, no contato. Atualmente, eu tenho um espetinho lá no barro de um bolo. Eu posso, pode parar. A gente tem nossa vida física, a gente corre atrás pra fazer o bagulho virar. Mas até virar, a gente faz o corre-pê do nosso livro pra levantar moeda pra sobreviver. E quando eu vou estar lá no suspeito, a galera vem pra tirar foto? Vai, vai, vai. Você fala, vai, vai, deixa eu matar o gato aqui assim, ou só é? Não, já cheguei lá com dois gatos no saco. Já o pessoal ficou de nada. Será que mais é as putinhas? E a cara dizia, tem quantos anos de fazer o vídeo? Quase, não sei o que eu tô. Mas é o vídeo que eu fiz e já... Eu tenho cheio de barro na gás, tem uns três anos. E dois dias ocupados. Qual foi o melhor vídeo que você já fez? Um dia ocupado. Porra. 21 anos. Mas o que eu mais gosto, tem o que eu lembro, é o arrastão. E aí, sentiu como ali, né, cara? Ele falou, pô, agora... Ele atou. E aí, a galera da sua rola apoiava quando se... Não, eu não entendo. Ninguém ali apoia. Não, vamos, vamos, vamos. É um ou outro que dá um salve, que dá uma mensagem positiva, mas... A galera responde, rapaz. Uma pergunta aqui. Nesse mundo de internet, Todo mundo pensa em desistir. Você já pensa em desistir? E quando eu pensei em desistir, qual foi o motivo que fez você voltar? Eu já pensei em desistir, mas o motivo que me fez voltar é quando eu tô andando na rua, que eu tenho um parque. Parabeniza pelo meu trânsito, tá ligado? Que eu vejo e eu sinto que, porra, alguma coisa que eu faço, ajuda essa pessoa de alguma forma, tá ligado? Eu tenho um tempo que a gente tava na escuridão também. E a luz no final do trânsito foi desocupada. A mensagem que me mandaram fazer. Verdade. Mas, assim, foi a pergunta que a gente tava andando no deserto, tá falando de curiosidade. Só tava aí, né? Esse dia já não tinha mais sentido. Não tinha direção. Como direção, né? Só louco, só louco, eu tô ouvindo virar a gente. Isso aí é um sinal de que as coisas não dá certo. Porque vocês pensaram em desistir, tentaram em acabar. Algum vai falar, ei... Aquele rapaz ali, ó. Vai desistir por quê? Não. Bora. É uma espécie de Cristiano Ronaldo também que... Ele, né, a habilidade dele não é, tipo, errada não. Ele treinou, porque grava, parceiro, porque ele é o melhor do mundo. Então, se a pessoa, do Márcio também mesmo, assistir esse vídeo aí, eu tava brincando, moleque. É ruim, moleque, no começo, moleque. É ruim, moleque. Todo mundo ficava, ninguém gostava. Desde o início do início, ninguém gostava dele. Foi com o tempo que ele foi pegando, avisando, aprendendo, estudando e hoje, hoje, hoje... Hoje, 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 hoje... Não, hoje, tirado um vídeo desocupado. Acabou? Mas, em início, todo mundo riscou, hein? Mas, eu tenho certeza. Quando vocês tiverem de boa, que a gente tiver a oportunidade de ajudar os canais, outra galera daqui, pra fortalecer também, a gente tem oportunidade. Não, brincadeira, não, a gente tá vendo essa cara dele mesmo. Hoje, 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 ele é... Hoje, ele é responsável pela parte de elenco também, tá ligado? Tipo, qualquer coisa, informação, pegar no pé, é pra ficar fazendo toda essa parte. Porque a gente tem a, já é dividido, sempre separada, mais de elenco, mais de produção. Porém, dentro dos atores, dentro do exercício, alguns, cinco alunos, tem que ficar com os líderes, pra fazer algumas coisas, entre o elenco. E aí, até é bom, tá só ela aqui hoje, tá nessa ideia também. Dia histórico aqui, não sabe, mano? O dia do contrato. Chegou o contrato nos desocupados e a gente acabou. Vai, galera, tá pensando que é pra tira, vai aí. Vai tirar nos desocupados, que loucura. Vai, que loucura é essa, sabe, eu tô dormindo, desgraça, vai me filmar. E que saiu o pai. E aí, você esperava por isso em sua vida? Não. No vídeo já pode até falar que como... Vai sair depois. Como no vídeo vai sair depois, né? Agora se dá tudo concretizado, que é integrante dos líderes ocupados, né? E esse aí vocês vão acompanhar futuramente. É isso que a gente faz junto com os caras. Não, só porque a gente é dos desocupados, não queria que a gente ia dormir aqui, né? É, a gente veio por casa. A gente vai continuar lá e vai carreter lá, pô. Não é porque a gente era aqui que a gente vai estar aqui todo dia, vai estar em todas as gravações, não. Vamos ter escalação, vai estar. Não, mas aí a gente é direto também dos desocupados, então quando você vê a gente é dos desocupados, a gente não dá melucato. A gente às vezes não pode falar com a dora. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês aqui, ó. Isso aí, eu respeito muito a história desse cara. A culpa é desse cara desde quando era um bolecote. Falando sério, você tem um sonho, qualquer objetivo na sua vida, vai ter uma hora que você vai ficar, porra, onde é que eu vou? Acredite, porque é isso aqui que falta. Pra mim, faltou só isso. Cheguei, todos os desocupados. Tá Diogão aí, chegou, tava no irmão Marcelo, chegou. Então você também pode chegar, porque a gente é de carne e osso. Tô indo pra casa, vou porra. Aí, ó, todo mundo indo pra casa. Fazendo stories, hein? A vanta é estragada, viu? A vanta é estragada, viu? Ó, os contratos tudo na mão aí, ó. Tá vendo? Pensou que a gente tava mentindo, filho? Não, não tô tratado, viu? Tá pensando que a gente tava brincando, a gente tava falando sério. A gente foi contratado pelos caras, ó. Os caras gostaram dos nossos vídeos. Então, minha família, se acostume com nossa presença, viu? Porque... E olha, agora a gente é desocupado, velho. Sabe, rapaziada, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Tamo junto, vocês acompanhando a resenha do saco maluco, junto com a internet com o papo. E aí, tem o papo inteiro aí. Tamo indo pra casa de um vezão, que a vanta é estragada, viu? Olha lá. Mito da... O chapéu tá de olho aí, a boca. O chapéu vai voar. Eu também. O chapéu voar. A boca. O chapéu vai voar.